Veredas Intervisionárias Por Frederico Dantas Vieira O tempo girou no mesmo passar, as horas seguiram, e tantos não puderam chegar, atravessar a correnteza das adversidades, não conseguiram. E aqui estamos nós, sobrevivendo ao fim do mundo, um mundo de dentro roindo, o grito sem ar de um eco sem voz, e o pensamento longe, ao fundo, sumindo. Cambaleantes são os sentimentos, ofegantes são os sonhos carentes de si, mas não foram encerrados os intentos, e dos muitos caminhos traçados, estamos aqui. Ao meu lado, marcha firme o microfascismo, e posso até sentir a sua respiração. Suspiro, relembro e sigo. De dentro e aqui, muitos comigo, minha prudência e minha revolução. Assim são meus encontros de esquizo, nas artimanhas, nas artes e do afeto. Nos pensamentos, sou risoma, que aos aliados me tenham em abrigo. Sou corpo, sou sopro, sou reflexo. E o tempo girou no mesmo passar, mas não passa como outrora. Entre curvas, veredas encruzilhadas, eu sigo e volto, desequilibrando, sem firmar. Esse passo que voa e ecoa, a poesia que me devora. O que é神, wa que não face as pessoas que me negam? Cosomos rosa clas. Quem mora e ecoa, que nunca face as pessoas que tegena. Seusособos ao patriotismo, a trama. Legenda Adriana Zanotto